Ele continua sendo fiel a nós Como é difícil acreditar Quando eu não posso ver Será que vai acontecer? A minha impaciência mexe com Minha estrutura e ativa a ansiedade Mas eu não vou deixar de crer Mas é neste momento que Deus entra em cena E o tempo deixa de ser um problema pra mim E eu desacelero e passo a acreditar Que no final de tudo Ele vai Não existe nada que impeça Eu conheço o dono da promessa Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel E por mais que eu tenha pressa O tempo não anula a promessa Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel a mim Nós não merecemos Mas Ele continua sendo fiel a nós Aleluia Mas é neste momento que Deus entra em cena E o tempo deixa de ser um problema pra mim E eu desacelero e eu desacelero e posso acreditar E eu desacelero e passo a acreditar Que no final de tudo Ele vai Não existe nada que impeça Eu conheço o dono da promessa Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel E por mais que eu tenha pressa O tempo não anula a promessa Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel a mim A palavra do Senhor nos diz Que pode se passar céus e terra Mas a Tua palavra permanece para todos sempre Se Ele disse que vai fazer Ele vai cumprir na sua vida Ele vai cumprir na sua vida Fiel a mim Mesmo que eu não mereça Ele é fiel a mim Fiel a mim Diga, eu não tenho Eu não tenho por que duvidar No Seu tempo tudo cumprirá Não existe nada que impeça Eu conheço o dono da promessa Ele se mantém fiel Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel E por mais que eu tenha pressa O tempo não anula Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel Ele se mantém fiel Ele se mantém fiel Ele é fiel Ele é fiel Faith Padre Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel Ele se mantém fiel Ele therefore Glorifica o nome Dele Ele se mantém fiel Eu tinha seis anos de idade. E eu lembro que dentro de uma igreja bem pequenininha. Jesus olhou para mim uma menina improvável. Que não tinha condição. Que não tinha força para se levantar. E ele me deu uma promessa. Ele disse, Kellen, eu te levarei sobre essas nações. E hoje eu estou aqui como testemunho do Senhor. Para dizer que se ele fez a promessa na sua vida. Ele vai cumprir. Ele vai fazer. Descanse o teu coração. Pois ele é fiel. Cante. Não existe nada que peça. Eu conheço o povo da promessa. Ele se mantém. Fiel a mim. Ele se mantém. E por mais que eu tenha pressa. O tempo não anula a promessa, não. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel a mim. Glória a Deus! Ele se mantém fiel a nós! Glória a Deus! Glória a Deus! Cada fio de cabelo e cada grão de areia. Ele sabe de cor. O ponteiro do universo está em suas mãos. Conhece o profundo do seu coração. A primeira melodia é ele quem cantou. O primeiro verso é ele quem criou. E desde o ventre da sua mãe. Da sua história, desde o início até o fim. Ele é o compositor. Quando se sente sozinho, parece que ninguém vê. Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. E ninguém pode segurar quando ele quer fazer. Aleluia! Aleluia! A primeira melodia é ele quem cantou. O primeiro verso é ele quem criou. O primeiro verso é ele quem criou. E desde o ventre da sua mãe. Da sua história, desde o início até o fim. Ele é o compositor. Quando se sente sozinho, parece que ninguém vê. Ele vê. Deus está vendo. Deus está vendo. E quando vai ser muito difícil. E quando tudo ir contra você. Deus está vendo. Deus está vendo. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. E ninguém pode segurar quando ele quer fazer. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Quantos creia na saúde, a saúde. Ele é mais só e calabra. Levante a mão mais alto que você puder. Que dê glória. Ele vê além do que os Teus olhos podem ver. Ele faz aquilo que ninguém pode fazer Ele vê além do que os seus olhos podem ver Ele faz aquilo que ninguém, ninguém pode fazer Ele é poderoso pra fazer tudo de novo Uma nova história Ele tem para você Quando se sente sozinho Parece que ninguém vê Deus está vendo Ele vê, Ele vê, Ele vê E quando parecer muito difícil E quando tudo encontrar você Deus está vendo Deus está vendo Quando se sente sozinho Parece que ninguém vê Ele está te vendo aqui Deus está vendo Eu não sei você, mas eu sinto uma presença Aqui neste lugar E quando parecer muito difícil E quando tudo ir Deus está vendo Deus está vendo Erga a sua mão Erga a sua mão O inimigo pode ter colocado na sua cabeça Que o céu não tem contemplado a sua dor Mas eu tenho uma palavra pra você Ele está te vendo hoje aqui Ele está te vendo O céu tem contemplado a sua dor E através dessa palavra Ele vai entrar com providência Ele está entrando com providência E quando o céu tem contemplado a sua cabeça O Senhor está dizendo O Senhor está dizendo pra alguém aqui Já pensou em parar Pensou em desistir Vinte a mim Todos os que está descansados E oprimidos Ele tem alívio Ele tem alívio Ele tem alívio Ele tem alívio pra você aqui Ele tem Ele tem E quando se sentir sozinho Parece que ninguém vê Ele vê, Ele vê Deus está vendo Ele vê, Deus está vendo E quando parecer muito difícil E quando tudo encontrar você Deus está vendo Ele está vendo Deus está vendo Deus sabe, Deus ouve Ele vê, Ele vê E ninguém Ninguém vai segurar o que Ele vai fazer na sua casa Ninguém vai segurar o que Ele vai fazer na sua família Ninguém vai segurar o que Ele vai fazer no teu casamento Creia nessa palavra Hoje o Senhor irá fazer algo na sua vida Receba essa palavra nessa hora Deus sabe, Deus ouve, Deus vê E ninguém pode segurar quando Ele quer fazer Aplauda o nome dEle aí no seu lugar Ele está aqui Ele te vê Aleluia 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 Estou preocupado com a igreja Estou preocupado com a igreja moderna Mas eu permanece Eu conheço Eu conheço cada coração Eu conheço cada coração Desperta 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 Eu vim pra convencê-los do pecado, da justiça e do juízo Ouça a voz do nosso espírito Os soloportes estão para o outro lado Deixa eu protagonizar Eu quero mostrar o meu mover Mas só se a igreja se a igreja Mas só se a igreja se aquebrantar Não divido a minha glória com ninguém Eu quero fazer uma viva merotor Mas só com as tuas máscaras caírem Eu quero ver Eu quero ver Frutos de inúcia e arrependimento Mas eu perdo a Deus do santo Mesmo o pecado considerado disfunção O céu não considera a iniquidade normal O homem tem que se arrepender Desperta Desperta É muita esterilha sem a verdadeira adoração Eu conheço cada coração Desperta 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 Eu vim pra convencê-los do pecado Desperta Ouça a voz do doce espírito Os holofotes estão para o outro lado Desperta 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 Me perguntaram por que é que eu te adoro Qual é o motivo que às vezes até choro De olhos fechados e com as mãos levantadas Me observam sem entender nada Eles não conhecem a grandeza do meu Deus Que por minha causa o próprio filho padeceu Sacrifício vivo, poderoso E a fé em Tua presença É o meu lugar Diga isso Como não Te adorar, como não me entregar Não consigo explicar, eu só sei cantar Como não Te adorar, como não me entregar Eu não consigo explicar, eu só sei cantar Que eu nasci pra Te adorar Quantos nasceram pra adorar ao nome do Senhor Aleluia Eles não conhecem a grandeza do meu Deus Diga isso Que por minha causa o próprio filho padeceu Sacrifício vivo, poderoso E a fé em Tua presença É o meu lugar Eu só sei cantar Como não Te adorar, como não me entregar Eu não consigo explicar, eu só sei cantar Como não Te adorar, como não Te adorar Como não me entregar Eu não consigo explicar, eu só sei cantar Que eu nasci pra Te adorar És mais real do que a vida Nós aguardamos Sua vinda Enquanto espero ainda Eu te adorar Eu te adorarei Te adorarei Com minha vida E a fé O grande eu sou Numa cruz O amor me salvou E a fé E a fé Eu te adorarei Numa cruz Numa cruz O amor me salvou O amor me salvou Como não te adorar Como não te adorar Como não me entregar Eu não consigo explicar, eu só sei cantar Como não te adorar Como não me entregar Eu não consigo explicar, eu só sei cantar Que eu nasci pra Te adorar E a fé E a fé O grande eu sou O amor me salvou E a fé O amor me salvou Ele te salvou Ele te salvou Ele te salvou Numa cruz Amigo você Ele nos salvou Ele te salvou Ele te salvou Ele te salvou Não tô demorando Não tô demorando É que eu tô caprichando E você vai ver O porquê de esperar Tudo vai se encaixar Não estou tardando É que eu tô moldando a tua estrutura Pra o que você vai viver Um novo tempo vai chegar Tô preparando o cenário Vai ser um espetáculo O que tá vindo aí é extraordinário Está tão perfeito Já tá planejado Fica sossegado Estou pujando a sua base Investindo muito É fundamental Você vai entender No tempo certo Vai acontecer E o que vem por aí Vai te surpreender Estou te preparando Para um novo tempo Que já vai chegar A linda história Que você vai interpretar Calma tá chegando Eu estou caprichando E você vai ver Estou te preparando Pra receber o que eu vou te entregar Você não faz ideia Vai impressionar Estou te ensinando Você tá aprendendo É isso aí Tá quase o lar Tô preparando Tô preparando o cenário Vai ser um espetáculo O que está vindo aí é extraordinário Está tão perfeito Já tá planejado Fica sossegado Estou forjando Estou forjando a sua base Investindo muito É fundamental Você vai entender No tempo certo Vai acontecer E o que vem por aí Vai te surpreender Estou te preparando Há um novo tempo Que já vai chegar A linda história Que você vai interpretar Calma tá chegando Eu estou caprichando E você vai ver Estou te preparando Pra receber o que eu vou te entregar Você não faz ideia Vai impressionar Estou te ensinando Você tá aprendendo É isso aí Tá quase o lar A história que eu escrevi Borracha não apaga Fui eu quem te escolhi A história que eu escrevi A história que eu escrevi Já tem dia e hora Pra acontecer Eu quem prometi Estou te preparando Para um novo tempo Que já vai chegar A linda história Que você vai interpretar Calma tá chegando Eu estou caprichando E você vai ver Estou te preparando Pra receber o que eu vou te entregar Você não faz ideia Vai impressionar Estou te ensinando Você tá aprendendo É isso aí Tá quase o lar 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 Estão me perguntando Se eu tô bem E como andam as coisas por aqui Sinceramente, Pai Não responde ninguém Na realidade tá tão difícil pra mim Jesus, não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra ti Mas quando me perguntam Mas quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro que eu tô pra desistir E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passo um filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos Que ninguém pode escutar Mas Pai tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu levo E quando me perguntam Eu respondo assim Eu tô bem Porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só me ar Ele quem me faz resistir Eu tô bem Porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar E quando me perguntam Se está tudo bem Eu lembro quando está difícil Pra poder lutar E passo um filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos Que ninguém pode escutar Mas Pai tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu levo E quando me perguntam E quando me perguntam Eu respondo assim Eu tô bem Porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora E ninguém me faz resistir Eu tô bem Porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Contigo eu sei que vai ficar Levante as suas mãos E me declare É que a tua presença me faz Poder sempre estar e ficar em paz É que a tua presença me faz Poder sempre estar e ficar em paz É que a tua presença me faz Na tempestade estar e ficar em paz É que a tua presença me faz É que a tua presença me faz É que a tua presença me faz Em qualquer momento ficar em paz Eu tô bem, porque tem o alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora, ele quem me faz desistir Eu tô bem, porque tem o alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar se tá tudo bem, por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Contigo eu sei, contigo eu sei que eu vou ficar bem, Jesus Contigo eu sei que vou ficar O Senhor está dizendo pra alguém aqui nessa noite É tempo de voltar ao que você era antes É tempo de voltar ao seu relacionamento com o Senhor É tempo de restaurar as suas forças Eu sei que Deus parece estar calado Mas também sei que nas promessas desconfiado Agora é hora do meu Deus agir Eu sei que tudo parece pior pra você Mas também sei que o meu Deus tem algo melhor pra fazer Agora é tempo de se levantar E de repente alguém se levanta pra caluniar Ou se de repente alguém te olhou e diz Tu não vai chegar Tem que renunciar a esse sistema Mude o jeito de vestir Mude o jeito de falar Contigo agora Deus irá falar Contigo agora Deus irá falar Tinha essência Tinha talento Tinha unção Tinha visão Tinha visão Agora onde está Não deixe esse sistema Não deixe esse sistema te dominar Volte a orar como você orava Volte a orar como você cantava Se não cortar a lenha não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo a carne não se queimará Volte a orar como você orava Volte a pregar como você pregava Se não cortar a lenha não tem como fazer fogo Se não tiver o fogo a carne não Não se queimará Se não tiver o fogo a carne não Não se queimará Eu acho que esse sistema Eu acho que esse sistema já te dominou Tinha essência Tinha talento Tinha unção Tinha visão E agora onde está Não deixe esse sistema Não deixe esse sistema te dominar Volte a orar como você orava Volte a cantar como você cantava Se não cortar a lenha não tem como fazer fogo E se não fizer o fogo a carne não se queimará Volte a orar como você orava Volte a pregar como você pregava Se não cortar a lenha não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo a carne não se queimará Volte a orar, volte a orar, volte a orar O meu Deus quer te usar Volte a orar, volte a orar, volte a orar Deus quer te usar Volte a orar, volte a orar, volte a orar Deus quer te usar Volte a orar como você orava Volte a cantar como você cantava Se não cortar a lenha não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo a carne não se queimará Volte a orar, volte a orar Volte a orar como você orava Volte a pregar como você pregava Se não cortar a lenha não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo a carne não se queimará A carne não se queimará Volte a orar, volte a cantar Volte a orar, volte a pregar Quando o tempo tem que você não entrar no teu quarto E falar com Jesus Quem sabe sua oração Era de quarenta minutos uma hora Mas agora é só dois minutinhos para Jesus E Jesus está dizendo para você nessa noite Volte a orar, volte para o lugar da intimidade com Deus Porque os grandes homens e mulheres de Deus venceram através do joelho Ei, o segredo está na tua oração Volte a orar como você orava Volte a ministrar como tu ministrava Se não cortar a lenha não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo o pecado não vai queimar Volte a orar, volte a pregar Volte a cantar, volte a ministrar Volte, volte Foi o Senhor que te trouxe aqui nessa noite Para dizer que Ele ainda tem cuidado de você Como tudo parece, está desmoronando O mundo está caindo, mas está me sustentando Eu já teria sido consumido pela dor Se eu estou de pé até aqui foi o Senhor Tu és meu alicerce quando estou desabando O mundo está caindo, mas está me sustentando Eu já teria sido consumido pela dor Se eu estou de pé até aqui foi o Senhor Diga isso Foi o Senhor Que não desistiu quando eu já tinha desistido Foi o Senhor Se não fosse a tua presença eu estava perdido Foi o Senhor Que me chamou de filho pelo seu amor Quando eu me arrastava Ele me levantou Foi o Senhor Declare Tu és meu alicerce quando estou desabando O mundo está caindo, mas está me sustentando Eu já teria sido consumido pela dor Eu já teria sido consumido pela dor Se eu estou de pé até aqui Foi o Senhor Foi o Senhor Foi o Senhor Que não desistiu quando eu já tinha desistido Foi o Senhor Se não fosse a tua presença eu estava perdido Foi o Senhor Que me chamou de filho pelo seu amor Quando eu me arrastava Ele me levantou Foi o Senhor Foi o Senhor Foi o Senhor Diga Ebenézer Ebenézer Até aqui nos ajudou Foi o Senhor Diga Ebenézer 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 Até aqui me sustentou Foi o Senhor Ebenézer 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 Até aqui nos ajudou Foi o Senhor Foi o Senhor Foi o Senhor Que não desistiu quando eu já tinha desistido Foi o Senhor Foi o Senhor Se não fosse a tua presença eu estava perdido Foi o Senhor Que me chamou de filho pelo seu amor Quando eu me arrastava Ele me levantou Foi o Senhor O Senhor O Senhor trouxe alguém aqui nessa noite Pra mostrar o cuidado dEle pra alguém aqui Enquanto você pensa em parar, em desistir Em retroceder O Senhor está dizendo Seguro Seguro na minha mão Pois eu ainda estou cuidando Da sua casa Da sua família Ele está cuidando de alguém aqui Ele está cuidando Quantos acreditam nessa palavra? O Senhor Há um Deus que cuida de ti Há um Deus que cuida de ti Há um Deus que cuida de ti Diga O Senhor Quando eu me arrastava Ele me levantou Foi o Senhor Eu lembro que No meio de 2021 Eu estava dentro de casa Que eu ainda morava num apartamento Eu estava dentro de casa Deitada na minha cama E eu lembro que eu disse pra Deus Eu não quero mais cantar Eu não quero mais ministrar pra ninguém E foi quando eu ouvi a voz do Senhor Dizendo Keren Levanta a tua cabeça Pois aquele que te fez a promessa Não é homem pra mentir Não é homem Se ele te fez a promessa Se põe de pé Pois algo novo de Deus Pra alguém aqui Ele tem cuidado dos teus planos Ele tem cuidado de você Ele tem cuidado Foi o Senhor Eu não sei se você tá entendendo A dimensão diz que você tá cantando Se não fosse a tua presença Eu tava perdido Foi o Senhor Que me chamou de filho pelo seu amor Quando eu me arrastava Ele me levantou Foi o Senhor Vira pro irmão que tá do seu lado E diga pra ele Foi o Senhor 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 Eu era aquele que ninguém valorizou Eu era aquele que ninguém valorizou O improvável que ninguém acreditou Na casa de meu pai eu era o menor Cuidando de ovelhas Cuidando de ovelhas Eu estava só Mas o Senhor Mas o Senhor me viu no campo Mesmo cansado adorando E mandou me chamar ali E mandou me chamar ali Pois Samuel iria me ungir Quem diria Quem diria Que logo eu iria derrotar Que logo eu seria a coroa do rei O menino do campo se tornou o segundo coração de Deus Logo eu Cheio de transgressões Tão falho e pecador Mas a misericórdia de Deus me alcançou Hoje eu estou no trono Mas não esqueci Que sou tão pequenino Deus Perto de Ti Eu era aquele que ninguém valorizou O improvável que ninguém acreditou Na casa de meu pai eu era o menor Cuidando de ovelhas eu estava só Mas o Senhor me viu no campo Mesmo cansado adorando E mandou me chamar ali Pois Samuel iria me ungir Quem diria Que logo eu iria derrotar Golias Que logo eu seria a coroa do rei O menino do campo se tornou o segundo coração de Deus Logo eu Cheio de transgressões Tão falho e pecador Mas a misericórdia de Deus me alcançou Hoje eu estou no trono Mas eu esqueci Que sou tão pequenino Deus Nos perto de Ti Eu tive que matar gigante Com a fundo e a pedra na mão Eu tive que travar batalhas com urso e leão Mas eu peço os inimigos meus Mas a estratégia não é minha A origem da minha força vem de Deus De Deus De Deus Quem diria Que logo eu iria derrotar Golias Que logo eu seria a coroa do rei O menino do campo se tornou o segundo coração de Deus E logo eu Cheio de transgressões Tão falho e pecador Mas a misericórdia de Deus me alcançou Hoje eu estou no trono Hoje eu estou no trono Mas eu esqueci Que sou tão pequenino Deus Perto de Ti Perto de Ti Que sou tão pequenino Deus Perto de Ti E eu parava agora O cansaço me atingiu E eu desacelerei O ânimo em mim sumiu E eu parei Parei pra respirar um pouco E não desisti Mas mesmo assim Por mim eu parava agora Meu coração entrou em alerta Ficou exausto Eu sinto um medo que me aperta E me deixa assustado Por mim eu já teria tempos Parado Sabe por que que eu não paro? Mas toda vez Que eu tô cansado Jesus me abastece E me deixa claro Que Ele não quer Me ver prostrado É difícil, cansativo Mas Ele tá lado a lado Me enviando Qualquer recurso Me aliviando Me deixando Me deixando mais seguro E toda vez Que eu quero parar Ele aparece Pra me fazer avançar Por mim eu já teria Desistido Mas por Ele Eu chego lá Foi por causa dEle Que eu ainda Não parei Nem desisti Foi por causa dEle Que eu levantei E decidi seguir E é por causa dEle Que eu ainda Continuo a lutar Por causa de Jesus Que sempre me conduz Eu sei que eu chego lá Porque quando eu não der conta Ele vai me ajudar Mas toda vez Que eu tô cansado Jesus me abastece E me deixa claro Que Ele não quer Me ver prostrado É difícil, cansativo Mas Ele tá lado a lado Me enviando Qualquer recurso Me aliviando E me deixando Mais seguro E toda vez Que eu quero parar Ele aparece Pra me fazer avançar Por mim Eu já teria Desistido Mas por Ele Eu chego lá Foi por causa dEle Que eu ainda Não parei Nem desisti Foi por causa dEle Que eu levantei E decidi seguir E é por causa dEle Que eu ainda Continuo Continuo A lutar Por causa De Jesus Que sempre Me conduz Eu sei Que eu chego lá Porque quando Eu não der conta Ele vai me ajudar Aí talvez Alguém vai perguntar Pra você Por que que você Sobreviveu nessa batalha O que que te manteve de pé Aí tu vira pra essa pessoa E fala assim Foi por causa dEle Que eu não parei Foi por causa dEle Que eu não desisti É por causa dEle Que eu estou aqui dizendo Que é por causa dEle É por causa dEle que eu não parei É por causa dEle que eu não desisti É por causa dEle que estou aqui Dizendo que é por causa dEle, que é por causa dEle É por causa dEle que eu não parei Declare nessa noite, declare pra Ele Será que você pode levantar suas mãos e declarar que é por causa dEle É por causa dEle que eu ainda continuo a lutar Por causa de Jesus que sempre me conduz Eu sei que eu chego lá É por causa dEle que eu ainda continuo a lutar Por causa de Jesus que sempre me conduz É por causa dEle que eu não desisti É por causa dEle que estou aqui Dizendo que é por causa dEle É por causa dEle É por causa dEle Aleluia! 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 Aleluia!